Jesus, como é bom, a igreja está na comunhão, a gente se sente tão feliz de fazer a vontade de Deus, né, irmãos? Tem uns que estão procurando fazer a vontade de Deus, mas nós, por misericórdia, nós achamos, né, irmãos? Vamos fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ler a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E os irmãos, prestem bastante atenção na leitura. Eu não sou muito bom de ler, mas dá para entender, eu creio. Se está na comunhão, todos vão entender, todos nós vamos entender, né? E já o Senhor já fala com nós, porque ele já falou lá com Paulo, já falou lá com Efésios, e assim nós vêm ouvindo essa palavra há dois mil e tantos anos atrás. Então vamos prestar atenção na leitura, viu, irmãos? Porque o Espírito Santo que está aqui, ele é o mesmo Espírito Santo que está com você aí, né? Então se o Senhor der alguma coisa para frente, louvado, seja a Deus. Aleluia. Aleluia. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Efésio, e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofências segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos heranças, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para a louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o Espírito de sabedoria e da revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais que seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, sobre todas as coisas constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quem cumpre tudo em todos é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Paulo mandando essa carta para o Efésios, né? Então, nesse ano aqui, no último versículo, né? Que é um Deus, que nós servimos, o Todo-Poderoso, que abriu para nós essa porta, uma porta da esperança, irmão, a porta da vida eterna, que ele abriu para nós. Ele veio, né? Nasceu da Virgem Maria, né, irmãos? Já, agora o nome santo do Senhor, com o poder de Deus, porque ele era Deus, ele é Deus, Jesus Cristo. Então, ele veio justamente para salvar a tua alma, a minha alma, as nossas almas, que estão aqui, outras que não estão, todos aqueles que crer em Jesus Cristo, andar de acordo com a sua palavra. Esse aqui é os conselhos que Paulo dava, né, irmão, aquelas províncias, aqueles lugares, ele não podia chegar lá. Então, ele dava esses conselhos, ensinava o povo. E Paulo sofria pelo povo, glória ao nome santo do Senhor. Como que ele sofria, tá longe? Ele sofria em espírito, né, irmão? A preocupação que ele tinha com o povo de Deus, né? De onde ele veio, aonde ele estava. Glória ao nome santo do Senhor. É como o Senhor sempre põe na minha boca, que muitas das vezes sai, né? O Senhor me servia, mas eu pensava que conhecia ele, né, irmãos? Assim, Paulo também, né, ele pensava que tudo que ele estava fazendo estava certo, mas, na verdade, ele estava perseguindo a igreja de Deus. E o Senhor se revelou para ele, bendito é o nome santo do Senhor. Os irmãos devem saber até mais do que eu, a história de Jesus Cristo, né, irmãos? Mas nós sabemos que Jesus Cristo, como homem, glória ao nome santo do Senhor, e como santo, né, irmãos? Como Deus também, agora o nome santo do Senhor. Ele sujeitou todas as ofertas aqui da terra, tudo, 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 ele rejeitou, né, irmãos? Não aceitou nada, foi perseguido, o inimigo, depois de Jesus, depois de 40 dias, 40 noites, passou fome. O inimigo sabia disto, sabia de tudo. Agora eu vou lá e pego ele, né? Esse mesmo inimigo, irmãos, que atacou o rei, que atacou Deus, ele nos ataca, atacando a nós, irmãos, ele ataca a Deus também, né, irmãos? O Senhor venceu, Jesus Cristo venceu. Nós também venceremos, porque Jesus está com nós. Jesus é o poderoso, desde que nós não abraçamos mais o pecado. O pecado quer nos abraçar. Ele anda constantemente a querer nos abraçar. Ele quer nos tragar, né, irmãos? Então vêm os conselhos, as palavras, as cartas que mandavam, que eram as palavras de Deus, que mandavam para aquelas províncias. Bendito é o nome santo do Senhor. E assim somos nós, irmãos. Cada dia mais procuramos estar perto do Senhor. Cada dia mais, irmãos, clamamos o Senhor pela sua misericórdia. E ele nos ouve. Às vezes demora duas horas, três horas, um pouquinho mais até. Mas nós não desistimos. Ou meses, ou anos. Mas não podemos desistir. Nós podemos acostumar com as lutas, com as provas, que ninguém quer acostumar. Mas se não tem jeito, devemos acostumar. Mas nunca, irmãos, deixar o Senhor para trás, por causa da nossa prova. Por causa da nossa situação. Achar que Deus não está com nós. Né, irmãos? Porque a prova está indo muito longe. Nós não conseguimos. Mas lembramos, nós voltamos lá atrás. Mas Jesus conseguiu. O tempo que ele estava aqui, esses 33 anos, ele foi prova em cima de prova. Tentados, tentação sobre tentações. E assim sobre nós. Nós não somos. Nós somos a... Nós temos essa parte, né, irmãos? E vou dizer assim, a parte pecadora. Está junto com nós. O Senhor nos libertou, pagou tudo. Nós somos herdeiros do Senhor. Mas ela quer de volta. O inimigo quer de volta. Aquele que ele já tinha. Já na mão dele. Mas o Senhor tirou das mãos dele. Ele deu-nos a oportunidade de estar na mão do Senhor, para que nós recebemos dele o privilégio santo, que só aqueles que creem em Jesus Cristo, que foram batizados, serão salvos. É um privilégio que nós temos, irmãos. De servir o Senhor, para que ele nos serve. Ele nos serve também. Ele tem o poder. Está tudo na mão dele, irmãos. Todo o poder. O irmão lá, ele está pregando, ele não tem prova. Irmãos, muitas das vezes, para eu entrar aqui nessa salinha, ou não me congregar, é o Senhor me levando. As provas, às vezes, as provas são demais também. E é dolorida. Mas uma coisa o Senhor me ensinou e está ensinando para nós, é buscar Ele nas provas, na alegria, na tristeza. Muitos não buscamos nas provas. E muitos desistem. Hoje eu não vou congregar, não estou aguentando. Estou muito provado. Irmãos, nós vamos nos hospitais, porque nós estamos muito doentes. Se nós não estamos muito doentes, nós não vamos. Nós não vamos no hospital. E ali é onde nós nos encontramos, nessa salinha, nos cultos presenciais. Ali é um verdadeiro hospital para nós, irmãos. Ali nós buscamos uma comunhão só. Todos nós, vamos falar assim, que entramos ali doentes. Um com uma prova diferente do outro. Então, o outro foi buscar ali, não sabia onde achava um remédio para a alma. Né, irmãos? Às vezes o corpo está bem, mas a alma está pedindo alguma coisa. Então, são todos nós necessitados que estamos ali. Desde o empregador até o porteiro. Todos necessitados. Bem-aventurados aqueles que são necessitados. Que precisam do Senhor. Sem o Senhor, nós não podemos falar que nem que nós somos crentes. Porque nós somos crentes do Senhor. Nós não somos vazios. Nós não somos um vaso vazio, que nem dizem. Não, irmãos. O nosso espírito, ele se alegra quando nós estamos falando glória ao Senhor. Damos glória ao Senhor a todo tempo. Às vezes a nossa boca não consegue. Até mesmo pela depressão, por uma coisa ou outra. Nós não conseguimos. Nós deitamos e relaxamos ali. A nossa alma, ela clama por nós. Porque ela sabe o peso da nossa carne. Aleluia. Ela sabe. Ela está com nós. O nosso espírito ali, apavorado até, quer que nós se levantem e dão glória a Deus. Então, dão glória a Deus a você. Levanta e dão glória a Deus. É o que o Senhor quer de nós. É um glória a Ele. Não importa como nós estamos. Né, irmãos? De barriga cheia, nós não comemos mais. Nós não podemos ser gulosos, né? Até mesmo comendo a mais, podemos sentir mal, né? Comemos o necessário, né? Para que nós sentimos bem. Então, nós buscamos o Senhor com a sinceridade. E sentir bem. Sempre estar bem com o Senhor. Estando bem com o Senhor, nós estamos bem com os nossos também. Com nossos irmãos. Com todos. Né, irmãos? E sentimos que Deus, se Deus é por nós, Quem será contra nós? Não existe quem está ali, querendo estar contra nós. Mas não consegue. Que não tenha o poderio que Deus deu a nós. Até mesmo de expulsar aqueles que querem nos enganar. Querem nos intersecer. Querem nos matar. Até matar a nossa alma. Ao qual o Senhor nos ressuscitou. Deu nós a nova vida. É um Deus tudo puro. É um Deus todo poderoso. Ele quer, nada mais, salvar a tua alma e te abençoar. É um Deus que tudo pode. É um Deus de vitória. E clamamos vitória. Sempre vitória. Na sua, na minha e nas nossas vidas. Damos uma glória a Deus. Porque nós somos vitoriosos de ouvir a palavra de Deus. E procurar ser obediente. De acordo à vontade de Deus, Pai. Porque Ele é o Pai. Ele é a nossa mãe. Ele é o nosso irmão. Ele é o nosso remédio. É o nosso juiz. É o nosso defensor. Ele é tudo pra nós. Colocamos o Senhor sempre à nossa frente. Sempre no caminho, aleluia, que Ele nos direciona. Muitos caminhos, irmãos. Que nós nos direcionamos a nós mesmos. Mas o caminho de Deus é um caminho diferente. É um caminho de paz. Ainda que você entra no inferno. Mas entrando com Deus, você está na paz. Na paz. Porque muitas vezes você entra no inferno. Sem saber que você está ali. Outra vez você sabe. Né, irmãos? Acontece casos que nós entramos no inferno. Que nós queremos, gostamos. Até que naquele momento passa que não é o inferno. Chega lá dentro. Você é servo e serva de Deus. Poxa vida, agora eu vou entrar aqui. Não era pra eu entrar aqui. Eu tô aqui. Sou servo de Deus. Entra o arrependimento naquele momento. Se você sabe que vai arrepender. Por que nós tentamos o Senhor? Por que você tenta o Senhor? Então, nós saímos do mal e da aparência do mesmo. Né, irmãos? Eu posso dizer para os irmãos. Já passei situações assim. Eu não posso estar aqui. Sou servo de Deus. Eu queria sair, não podia sair. Não tinha como eu sair. Ou até podia sair, me forçar a pisar em alguém. Mas não. Nós temos que ser prudentes também. Nós temos que ser exemplos. Somos a luz. E a luz no meio da treva. A treva só quer apagar a luz. Mas a luz que está em Cristo Jesus, ela não se apaga. Ela se acende cada vez mais. Ela se sente ali perturbada até. Eu não posso estar em treva. Eu tenho que estar sempre na luz. Procurar a luz. Embora que andamos aqui nesse mundo. Mundo cheio de treva. Mas nós temos que saber que nós andamos com a luz. Que é Jesus Cristo. que sempre ilumina nós. sempre estamos acesos. e temos que estar acesos para que possamos enxergar o mal e a aparência do mesmo. e desviar dele. Não é só enxergar. Não é, irmão? Temos que desviar dele também. É a palavra de Deus que nos dá para que nós recebemos do Senhor a coroa da vida eterna. Devemos ser justos e prudentes. Ter o Espírito da caridade. Amar todos. Como nós amamos nós mesmos. Ao nosso vizinho. Como nós amamos a nós mesmos o próximo, né? Então, irmãos, é Deus falando com nós para salvar a nossa alma. E outras coisas serão acrescentadas aqui na Terra. Porque as coisas da Terra já estão aqui para nós. As coisas do Céu, nós temos que buscar sempre. Sempre. Porque nós não guardamos as coisas do Céu dentro da geladeira. Nós não guardamos dentro de um armário. Mas nós guardamos dentro do coração as coisas do Céu. As coisas poderosas. Que alimentam o nosso corpo e também a nossa alma. As coisas sagradas. As coisas que Jesus Cristo, o nosso Salvador, deixou para nós. Ele falou que o que ele fez, nós íamos fazer muito mais. Os milagres que ele fez, nós também vamos fazer no nome dele, irmãos. Mas devemos estar com Jesus Cristo dentro de nós. Porque, na verdade, não é nós que vamos fazer. É ele. Em nome de Jesus, você levanta e anda. Em nome de Jesus, abre os seus olhos e enxerga. Você vai ver Jesus Cristo. Ah, deve ver o irmão Dom, o irmão Cicano, o irmão fulano. O irmão. Vê Jesus Cristo. Que o Senhor também, ele tem o poder de abrir os seus olhos materiais também. Mas nós queremos primeiro ver Jesus Cristo. Que nós somos com esses olhos carnais, nós não vemos Jesus Cristo, irmãos. Nós sentimos ele e ele fala com nós. Ele tem todo o poder, ele tem tudo na mão. Está tudo na mão dele. Não tenha medo de nada dessa terra. Mas tenha temor de Deus. Para que o Senhor tenha misericórdia de você. Porque o Senhor não tem misericórdia das trevas, irmãos. Por isso, ele manda a palavra, manda as luzes, as luzes do céu, que é ele. Prega o evangelho. Aqueles que entenderam, obedeceram, serão salvos. Aqueles que entenderam e não obedeceram, já estão condenados. Ah, mas eu não estou entendendo agora. Mas vai entender. Cristo é o único salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Dá os primeiros passos que eu te ajudarei. Assim diz o Senhor. Viu, irmãos? É um aviso para nós todos. Buscar o Senhor sobre todas as coisas. Outras coisas serão acrescentadas à nossa vida. Tá bom, irmãos? É a palavra que Deus mandou essa noite. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Jesus. Juntos buscamos a Deus em agradecimento. Em nome do nosso salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia, Pai. Deus, Pai. Santo. Senhor, conceda oração, Pai. Deus. Amém.